Doente de amor A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul Mas quando a noite vai se agoniçando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir A dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silenciei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul Mas quando a noite vai se agoniçando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, silenciei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul